Nós temos essa situação aqui, gente. O Gabriel tá ali, ó, porque... Ai, tem uns problemas técnicos com a máquina de lavar. Essa roupa, isso aqui, tralha. Tudo pra dar. Tudo pra dar. O que a gente tem aqui, Gabriel? Um monte de roupa. Isso tudo é pra dar, gente. Vocês estão vendo esse saco aqui? Esse saco aqui, gente, é tudo DVD. Eu era a doida do DVD. Agora pronto. E aí, meus amores, esse é o resumo da quinta-feira, dois dias antes da viagem. Já viram que tá um caos, né? Já repararam que tá aqui uma bagunça enorme. E eu preciso lavar o cabelo. E tá mal. Olha essas unhas, gente. Nossa Senhora. Então, é isso. Vamos, amanhã... Vou gravar pra vocês sexta-feira pra ver como é que tá, né? Vou tentar gravar. Se não conseguir, gente, não posso... Não vou prometer gravar sexta-feira. Porque amanhã vai ser a loucura total. Mas é isso. Mas vou tentando gravar tudo pra vocês até a nossa partida. E depois também a nossa chegada, né? E aí, meus amores, tudo bem, gente? Tá um codinho um pouquinho escuro, porque eu tô sem luz. Olha a minha situação. O cabelo tá uma lástima. Tô linda. Mas é só pra mostrar pra vocês como é que estão aqui os andamentos. Já estamos sexta-feira à noite. Preparação pra ir. Já tá dando aquele nervoso, nervosinho. Já limpei a casa toda. Estão vendo o eco? Não tem nada mais na casa. Vou mostrar pra vocês como é que tá a minha casa. Porque já não é minha casa a partir de meia-noite, né? Já não vai ser minha. Ai, gente. Eu tô tão triste. Mas não é mudança. Sabe? Meu cabelo tá muito feio, gente. Agora eu vou comprar os cadeados pras bolsas. Levar as coisas. Vocês vão ver o pouquinho de coisas que eu tô levando, gente. Mas uma bagunça do inferno. Bem, eu mostro pra vocês como é que tá a casa. Pra quem não conhece minha casa, eu mostro pra vocês como é que tá. Bem, aqui, pra quem já conhece, tá? Tinha aqui um Buda. Uma decoração. Já não tem nada mais. A cozinha. Eu tô deixando essas coisas todas. Era tudo meu. Mas eu tô deixando isso tudo porque eu não preciso, né? Aquilo também era meu. Aquela coisinha azul. Aquelas coisinhas eram minhas. Isso também era meu. Deixei azeite. Isso tudo tá aqui em cima dos balcões. São meus, sabe? Eu ainda achei comida ainda. Vou fazer um vídeo rapidinho, né? Vou fazer essa parte rapidinho. Aqui o banheiro. Vocês também já conhecem mais ou menos. Deixei tudo aí. Isso também era tudo meu. Deixei tudo aí, ó. Gente. Não tem nada. Deixei essa coisa aqui de... É indiano pra... Pra donos músculos. Mas eu tinha dois. Então, deixei. Bem, aqui era meu quarto. Um pouquinho de falta de luz. Mas aqui era o meu quarto. Tinha aqui... Tinha tudo, né? Foi tudo a vida, gente. Tô tudo vazio. Não tem nada. Aqui desse lado é um banheiro. Então... Gente, tô muito feia. Desculpa. Não vou aparecer, não. Deixei assim. Vigil de pão e shampoo ainda. Porque... Ah, gente. Jogar fora... Eu tenho dor. Eles podem usar, né? Aqui era o quarto do meu filho. Aqui... Aqui era o meu quarto, né? Que é a entrada. Aqui era o meu quarto. Aqui era o banheiro. E aqui é o quarto do meu filho. Deixei essas cobertas também pra eles. Tudo vazio. Aí você sai... Nesse quarto aqui da frente. Aí tem esse quarto aqui da frente. Essas coisas aqui já são da menina que vai mudar pra aqui. Aquele também já é dela. Essas coisas aí são deles. Aquilo ali também era meu. Não sei se vocês vão fazer de quarto que eu não fazia. Meu escritório. E aqui é a sala, gente. Aqui é a sala que tem essa bagunça assim agora. Aquilo é roupa do Gabriel pra ele usar agora. Aquele casaco é meu. Essa bolsa é a que eu vou levar pro Brasil que a tequila vai. Essa de baixo é da Lily. Balanço da minha mãe. Vai pesar as bolsas, né? Isso aqui eu vou deixar na casa de uma amiga minha. Porque eu não tenho lugar pra deixar. Carregador, televisão. Televisão da casa, não. Minhas coisas. Isso aqui vai ficar tudo aqui. Porque, gente, eu morro de medo de ser assaltada no Brasil. Então isso vai ficar tudo aqui. E essa é a minha mala que eu tô levando. Isso é tudo que eu tô levando. Minha mala... Só uma mala grande. Com as minhas coisas do Gabriel. Essa malinha tem roupa minha do Gabriel. E ali também... Tudo nosso do Brasil... Tudo ali, gente. Nosso mês e 15 dias tá tudo ali, ó. Resumo naquilo ali. Amorês, tudo bem? Já estamos no aeroporto de Faro. Tô aqui passeando a tequila. Coitadinha, quer dizer. Tô aqui no banheiro passeando ela, gente. Olha a minha cara de cansada. E é isso, gente. Agora a gente vai pegar um ônibus. Quem me dera pegar assim um ônibus. Pegar um avião pra Lisboa. Lá vou eu gritar. Depois um avião pra Porto. Vou gritar de novo. E mais um avião pra Brasil, gente. Nossa, que viagem que vai ser. Na volta, graças a Deus, vai ser mais fácil. Mais na ida. Meu Deus! Tá bem, amiga, hein? Eu encosto mais. A gente tem uns buracos aqui no teto, credo. Eu encosto mais. Música 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 Música